Olá pessoal, estou aqui para falar um pouco sobre esse programa desenvolvido no VEPRO. Esse programa consiste em tirar dúvidas de pessoas que querem colocar o sistema de energia solar na sua casa. Vamos falar um pouco sobre ele então. Aqui na primeira coluna temos o padrão da construção, na segunda coluna temos o dimensionamento, na terceira coluna temos o investimento e na quarta coluna temos o retorno do investimento. Vamos mostrar aqui como é fácil de usar esse programa. Aqui na primeira coluna temos o padrão da construção, onde nós podemos escolher alto padrão, médio padrão e padrão popular. Vamos escolher um aqui, médio padrão. O número de moradores da residência. Vamos colocar 5. Também vamos escolher a concessionária de energia elétrica para fazer um comparativo final. Vou colocar aqui bandeirantes. Feito essas escolhas, vamos colocar para calcular. Vamos ver o que acontece. O dimensionamento do reservatório seria de 500 litros. A área do coletor solar seria de 6 metros quadrados. A geração de energia das placas seriam de 431,9 kW mês. Aqui na terceira coluna, que é o investimento, o valor do reservatório seria por 1.500. O valor do coletor solar sairia por 4.031,38. O valor da mão de obra seria de 1.000 reais. Todo esse valor agregado seria de 6.531,38. Na quarta coluna, temos o retorno do investimento. O custo em kW de energia solar sairia por 6 centavos. O custo em energia elétrica sairia por 0.37. A diferença do custo da energia solar versus a energia elétrica mês seria de 131,64. O retorno do investimento sairia em 50 meses. Ou seja, você pagaria toda essa instalação em 50 meses. Vamos mudar aqui para mostrar que o programa funciona. Vamos colocar padrão popular. E vamos colocar 5 pessoas. Vamos escolher aqui de novo a concessionária. Vamos colocar piratininga. Vamos calcular para ver o que acontece. Vocês podem ver que mudou tanto o reservatório, a área do coletor, a geração de energia, o valor e os outros também. É isso aí pessoal. Fala um pouco sobre o programa desenvolvido do VENERPRO. Muito obrigado. Até a próxima.